Olha só, os meses mais quentes do ano trazem temperaturas altas, mas trazem também uma beleza que toma conta de todo o estado do Piauí. Nós estamos falando da florada dos IPs. É muito bonito, né? Embora nós não tenhamos essa paisagem o ano inteiro, mas quando essa paisagem está disponível, enche os olhos de qualquer um. A Joelma Abreu tem uns detalhes, olha que coisa linda. Enche a tela logo aí, enche a tela. Enche a tela de beleza. Não é? É de fato, olha que coisa maravilhosa. Depois de algumas notícias mais pesadas, é importante a gente respirar um pouco e apreciar essa beleza natural. Olha, a florada dos IPs. Você imaginou ter um IP assim, meu primo, o ano todo? Maravilha, né? Lindo. Você imaginou a noite iluminada assim, com a iluminação neutra, dando mais intensidade às cores do IP? Vamos acompanhar a reportagem de Joelma Abreu na tela. Edinaldo é médico, mas tem uma grande paixão, plantar IPs. A admiração pela árvore surge devido à capacidade de se renovar em meio à diversidade. É uma árvore que representa muito, na minha opinião, a labuta diária, principalmente do sertanejo do nordestino, né? Porque ele precisa sofrer, ele precisa cair as folhas, ele precisa realmente ficar com aquele aspecto de sofrimento para a partir daí rejuvenescer, reflorir e dar aquela florada maravilhosa amarela e outras cores. São nove cores de IPs, mas a mais típica é a amarela. Então eu sempre gostei por conta disso. Em meio às altas temperaturas do BR Abroco, o IP mostra a sua melhor forma, assim ó, florescendo. Se destacando em meio a uma paisagem urbana e chamando a atenção de quem tem a sorte de passar pela árvore. O IP chama tanto a atenção que tem gente fotografando o IP pela cidade. A Valdete é uma dessas pessoas que não pode ver um IP que fotografa logo. Nas redes sociais, a administradora coleciona várias fotos de IP pela cidade. A maioria são amarelos, mas também tem IPs brancos e roxos. Esse IP cheio de flores no meio de dois prédios foi fotografado na rua Marechal Castelo Branco. As fotos são tiradas com uma câmera profissional, outras vezes com um celular. E muitas pessoas já conhecem a paixão da Valdete. Começou pelo IP amarelo, né? O IP amarelo florido, ele chama a atenção, né? Não só de quem é amante de IP, mas de qualquer pessoa, né? É uma época linda, né? Apesar do calor, a gente tem a recompensa dos IPs. Então começou assim, né? Comecei fotografando um, aí fui vendo, fui procurando outros e foi indo, né? Isso já tem vários anos. A florada dos IPs começa em julho e pode seguir até outubro, dependendo da estação. E dura em média 10 dias. A beleza da árvore é tamanha que existe uma avenida em Teresina que tem o nome da árvore. Devido à florada mais cedo esse ano, são poucas as árvores com flores. O que faz com que os IPs sejam tão predominantes é o clima de Teresina. A característica geral do IP é fazer um fenômeno chamado caducifolia, ou seja, as folhas deles são liberadas quando entra no período de estiagem, ou seja, quando você não tem chuvas. Então, por quê? Por que acontece isso? Porque as plantas em geral, elas usam, pelas folhas, elas eliminam água na forma de vapor. É um fenômeno chamado de transpiração. Então, o IP, para se resguardar da falta de água no solo, ele libera todas as suas folhas. E aí, depois dessa liberação das folhas, ocorre a floração. Como essa floração é muito intensa, a gente consegue ver a sobreposição dessa floração em relação às demais plantas que permanecem com as folhas. O Ribeiro Neto está aqui adentrando o estúdio. Eu quero aproveitar. Tem lá, está dando a flor do IP lá em Campo Maior? Tem. Está começando. Está começando? Aquela noite iluminada é bom para você praticar o amor. E aí, depois da flor do IP lá em Campo Maior?